Uma emprestação de ratos na cidade de Recife A vida é louca, e eu sou mais ainda É o cifrão D.N. o chefe Ha! Ele de novo, né? É o CH, caralho Felipe deu pasqual É o rei ratão Maquinado na favela, vida louca, elas viajam Trajado de siwi, de dira e corda de prata Criminoso envolvido, as safadas me desejam Fumar um ducan que na intenção lhe dá buceta Me chamou de chefe, disse que o rato escama No meu prato principal, quero carne de piranha Mau elemento inteligente, ratão em matemática Menos invejoso e mais mulher safada Foi criminoso, mulher que polerengo Maquinado, bem trajado, se mau elemento Foi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai vir um novo maluco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela Na minha matemática, somar só resultado Diminuir aqui, já motivo pra ser cobrado Eu digo que é necessidade, né não? Tô mentindo, porque já nasceu no sangue Já vem pro instinto Aqui é só o lupo menor, o irmão na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E eu vou dar um roleta, tacando fogo no balão Palmeão de longe a vista precisa levar Diretamente do Recife Ha! LP no beat Pé, 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 pesado Barulhando tudo É a gorila fã que entendeu? Maquinado na favela, vida louca elas viajam Trajado de siu e de dira e corda de prata Criminoso envolvido, as safadas me desejam Fumar um do canque na intenção de dar buceta Me chamou de chefe, disse que o rato escama No meu prato principal, quero carne de piranha Mau elemento inteligente, ratão em matemática Menos invejoso e mais mulher safada Foi criminoso, mulher de polerengo Maquinado, bem trajado, se mau elemento Foi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai vir um novo maluco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela Na minha matemática, somar só resultado Diminuir aqui já motivo pra ser cobrado Eu digo que é necessidade, né não? Tô mentindo, porque já nasceu no sangue e já vem no instinto Aqui é só o lupo menor, o irmão na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Tão me amando de longe, avistando esses alemão Ah, LP no Beat P, 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 Porra, olhando tudo É a Gorila Fak, entendeu?